Olá pessoal, que bom que estamos todos de volta às atividades presenciais na Unifei. É muito bom ter visto os nossos campi de novo repleto de atividades e pessoas. E mais uma vez, é importante que possamos avaliar como foi este semestre em alguns aspectos da nossa universidade. Participe, responda, avalie. Os questionários da CPA estarão abertos a partir do dia 27 de junho e ficarão abertos até o dia 27 de julho para a resposta de vocês. Não percam tempo.